Fala galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Eletrônica Fácil. Meu nome é Rodolfo e hoje nós vamos gravar mais uma videoaula da nossa playlist de concursos públicos, ok? Agora tratando um pouquinho sobre escorregamento e número de polos de motores trifásicos, beleza? Vamos nessa! Galera, e essa videoaula aqui é em parceria com a Implastec, que é líder Brasil na área de produtos químicos que auxilia o mundo da eletroeletrônica. Então você encontra todos os produtos da Implastec no site da KMA Brasil, acesse já www.kmabrasil.com.br e confira todos os produtos. Tem fluxo de solda para auxiliar a sua solda eletrônica, pasta de solda, álcool isopropílico para fazer aquela limpeza incrível na sua placa eletrônica, pasta térmica, percloreto de ferro, limpa contato e muito mais. Links aqui na descrição do vídeo, beleza? Bom galera, vamos ler a nossa questão então. Então, olha só, um motor de indução trifásico 220 volts e 60 hertz, com rotação de 1710 RPM, o escorregamento dele é de 5%, ou seja, em relação à velocidade síncrona, que é a velocidade do campo girante, a perda dele de rotação é de 5%. Então, 1710 RPM já foi descontado o 5% da rotação. Portanto, esse motor então trata de um motor de quantos polos? Letra A, 1 polo. Letra B, 3 polos. Letra C, 4 polos. Letra D, 7 polos. Ou letra E, 10 polos. Pessoal, então, veja, para achar a resposta dessa questão aqui não é tão difícil, tá? Geralmente no mercado a gente encontra vários motores, mas os 3 mais utilizados são o de 2 polos, o de 4 polos e o de 6 polos, tá? E como é que você calcula a velocidade síncrona sem a perda desses motores de 2, de 4 e de 6 polos? Como é que a gente faz isso? Vem comigo para você aprender. Pessoal, como que a gente calcula então a rotação síncrona dos motores elétricos trifásicos? É assim, ó. A forma elementar para a gente calcular a rotação síncrona, que é a da velocidade do campo eletromagnético girante de um motor, pessoal, sem perdas, é essa aqui, ó, é 120 vezes 60 dividido pelo número de polos. 120 vezes 60, que é 60 Hz, que é a frequência nominal da nossa rede, tá? Então, como que fica esse cálculo aqui, ó, para motor de 2 polos, motor de 4 polos e motor de 6 polos? É só pegar e fazer esse valor sobre 2, sobre 4 e sobre 6. Então, 7200 sobre 2. Qual que é a rotação síncrona sem perda, pessoal? 3.600 rotações por minuto, 4 polos. Se por 2 deu 3.600, por 4, 1.800 RPM. E por 6, então, 1.200 RPM, ok? Então, veja, o nosso motor do nosso exercício tem 1.710 RPM. 1.710 RPM, já com escorregamento, que é a nossa perda, pessoal, se aproxima mais de qual motor? Do de 2 polos, que é 3.600 RPM, o de 4 polos, que é de 1.800 RPM, ou de 6 polos, que é 1.200? É lógico, né, pessoal, que se aproxima mais do nosso motor de 4 polos, que é o motor de 1.800 RPM, ok? Tá, Rodolfo, mas como que eu transformo 1.710 RPM, que é a rotação na prática, com o escorregamento, nessa rotação do campo magnético girante? É fácil, pessoal, tranquilo, ó. Pessoal, como que a gente calcula, então, 1.800 RPM a partir da rotação assíncrona, que é a prática, e da perda de escorregamento, que é de 5%, é muito fácil, olha só. Rotação síncrona é igual a assíncrona dividido por 1 menos a perda em percentual de escorregamento. Então, 1.710 RPM dividido por 1 menos 0,05, que é o 5%. 1.710 dividido por 0,95, que é 1 menos 0,05. Então, se você fizer na sua calculadora 1.710 dividido por 0,95, você vai chegar no valor de 1.800 RPM, que é a velocidade do campo magnético girante dentro lá do nosso motor, beleza? Então, o nosso motor é realmente um motor de 4 polos, beleza? Então, pessoal, conforme a gente calculou lá, tá? Passo a passo pra vocês, o nosso motor é um motor de 4 polos, então a alternativa C, tá bom? Vamos dar uma olhadinha no gabarito, então? Olha só, questão 66, letra C. Sem erro, pessoal, beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, ok? Clica no card aqui em cima pra assistir mais vídeos sobre concursos públicos do mundo da eletroeletrônica, ok? Clica nos vídeos que eu tô deixando aqui pra vocês também. Dá um like, se inscreva no canal se é novo por aqui e compartilha esse vídeo com seus amigos, pra que a gente possa ajudar mais e mais pessoas, beleza? Eletrônica fácil, vida inteligente na internet. Tudo de bom e até a próxima.